Esse também eu acho que vai te pegar legal, eu acho também. Bom, Alur Home Sport, né? Essa palavra esporte em vermelho já diz muita coisa. Sim. Quando a gente pensa em Chanel, não vai ser um perfume, tipo assim, super divertidão, não vai ser que nem a gente vê o CK, CK One Summer, não vai ser, não é o esporte tipo futebol, não, é uma coisa assim, golfe, sempre nessa linha, sempre assim. Esportes de elite. Isso, isso, isso. O cara que vai jogar um cricket, o cara que vai jogar um polo aquático. Eu acho que a palavra golfe já diz muito sobre o que você vai sentir aqui. Pensa nisso. O beat tênis, o beat venceu, hein? É, não, é, aí já seria o, como é que fala? O Faria Limer. É, o Faria Limer, nossa, cara. Como é que chama o rapaz lá? Jorginho. É muito bom, é, muito bom. É, como é que fala o negócio penduradinho aqui? A bolsinha? Não, o suéter. Ah, o suéter. Amarelinho, penduradinho. Não é azul marinho, azul bebê? Não, é, acho que é. É azul bebê, camisa azul bebê, o short azul. É, e o suéterzinho pendurado, com o mocassinzinho, aquele short coladinho, né? Então vamos lá, ó. Não, mas não é isso, tá? Isso aqui é o seguinte, Chanel é Chanel, alta suástica. Tá sentindo já? Já. Uau. Cara, a Chanel, assim, primeiro que a Chanel tem vários inspirados desse perfume, mas nenhum inspirado consegue mesmo ser igual a isso. Porque a Chanel tem ingredientes patenteados e cativos, que são os famosos aldeídos da Chanel. Os aldeídos, eles são ingredientes que eles podem remeter até a algo químico esterilizado, de limpeza profunda e esterilizado. Isso porque Coco Chanel, não sei se você deve saber isso, mas eu vou falar mesmo assim, ela era apaixonada por essa questão do esterilizado de limpeza. Ela foi criada, você sabe, claro, num orfanato, né, de freiras, e ela era apaixonada pelo branco do esterilizado, do limpo extremo, e é onde ela foi criada no convento. E ela coloca esses aldeídos, né, até hoje, nos perfumes que ela mandou, ela testou vários, né, vários perfumistas apresentaram até ela chegar. Primeiramente, ele foi apresentado no número 5. Sim. E aí também tem, tá? Olha que loucura que eu tô te falando. O número 5 é aquele cheiro hiper old school, né, tem muito jasmin, muita rosa, ele é pesado, ele é difícil, assim. Ele até é mais, assim, artificial também, né? É, um floral amadeirado, pesadão. Aí a gente tem os aldeídos de Chanel aí, que é essa sensação de limpo, branco, luminoso, extremamente branco. E ao mesmo tempo, ele tem o acorde oceânico aí. Se você prestar atenção, talvez você perceba esse frescor de mar, talvez. Sim, não, foi a primeira coisa que eu percebi. E aí... É o frescor, aquela coisa, assim, de... Cara, verão, de estar próximo da praia. Mas aí é o iate, é o iate. Isso. É o cara no iate. Não, total. Né? Tipo assim, se você pensar em iates, de rico, chique... JFK on a yacht. Eu vou mandar essas fotos. Cara, eu sou apaixonado por essas fotos. That's it, é isso. Do Kennedy no iate, cara. É sensacional. E é uma roupa que ele tá usando, se você colocar hoje, cara, não tem erro nenhum, cara. Então, assim, ó, é isso aí, do iate. Aí, só pra fechar, aldeídos, laranja, flor de laranjeira, acorde oceânico. Qual é o segredinho desse perfume? Na base, ele tem uma baunilha. Baunilha. Então, ele entrega o sexy da baunilha, a sensualidade, com esse extremo frescor dos cítricos, da flor de laranjeira, do acorde oceânico e dos aldeídos. Agora, vai. Cara, aqui tem uma coisa, assim, aristocrata. Tá. Tem uma coisa, assim, limpo, como você falou, uma coisa, assim, de assebria, né? Legal. Uma coisa de limpeza. Tá. E tem também, cara, um romance aqui, cara. Que é a baunilha. Tem um romance aqui. Esse aqui é um visual bem fresco, então, é bermuda. Cara, muita roupa branca que combina com essa questão náutica de estar no iate. Tá. Aqui, meu, isso aqui também é muito náutico aqui, cara. Porque a propaganda sempre está associada ao mar, do aluno de esportes, você sempre vai ver isso. E tem o acorde oceânico também, né? Só que aqui não é só, por exemplo, aquele náutico. Será que o comandante de cruzeiro? Não é só... O comandante do barco, do iate, com aquela roupa branca de comandante. Não, aqui, ó. Poderia usar também, vai. Aqui seria uma coisa mais estilo prep. Não, não sei o que é isso, mas deixa as imagens. Ele tem algumas coisas do náutico, que é essa coisa do branco lá, o jambô. Das listras. O francês, o parisiense, sei lá, o... Só que aqui você tem um pouco mais de cor. Aqui você tem outras coisas. Aqui você tem, por exemplo, aquelas peças que são, cara, grandes heranças dentro do mundo da moda. Então, se você pegar, por exemplo, marcas, que a gente estava falando um pouco antes, mencionando rapidinho, né? Sobre old money, quiet luxury. Isso aqui tem muito cheiro, por exemplo, de quem veste lorupiana, brunello cutinelli. Esse tipo de marca, sabe? Deixa aí, deixa na tela aí. Não é aquele visual extremamente inovador, mas é aquela coisa que te entrega um visual de elite. Nossa, que legal isso que você está falando, cara. Então, acho que as suas ilustrações vão dizer muito mais aí, porque eu, para mim, não estou falando grego aqui, para mim. Você falou aí. Cara, estilo prep é um estilo muito legal. Inclui, por exemplo, peças de tricô, cardigan, suéter. Não aquela coisa muito de inverno pesada. João Dória, né? Mas é uma trama mais aberta. Não, não o Faria Limer, né? É, o Faria Limer, cara, o que o Faria Limer faz? É zoado o Faria Limer, né? Você acha? É porque ficou, massificou demais, né? Todo mundo igual, todo mundo robozinho. Então, a calça caque, a camisa zobebê. Tá, o suéterzinho pendurado. O suéterzinho pendurado, o sapatênis, o dockside. O dockside. Pior que eu tenho o renegade. Mas é isso. Você curte muito isso? Curto, cara. E assim, o estilo prep, cara, não precisa ficar preso naquela coisa assim, anos 40, 50, 60. Você pode trazer elementos desse visual prep para os dias de hoje. Tá. Principalmente na questão de cartela de cor, tá? Você falou muito. Isso aqui é um cheiro colorido, isso daqui, cara. Interessante isso. Não cores assim, tipo, não cores muito ácidas. Tá. Mas, por exemplo, um azul, marinho, um verde, que não seja um verde, um verde mais aquoso, mais azulado. Tons pastéis. Tá, tons pastéis. É, você falou do... Um vermelho mais frutado. Você falou do lance do náutico, né? Eu só consigo pensar em uma coisa, porque a minha referência é muito pequena em relação ao suéter. Eu consigo só pensar no listrado e a calça pastel. Seria, né? É, o estilo náutico, ele não... Ele realmente, ele não é tão assim... Não tem tanta variedade. Tem, é. Ele fica na questão de cores, principalmente. É mais isso mesmo, tá? Azul marinho, branco, creme. Creme. Alguma coisa em vermelho, alguma coisa em dourado, em detalhe, por exemplo. Ah, uma correntinha, um botão do blazer, algum acessório. Ah, tem uns blazers náuticos, né? Tipo, meio de rinho, não é isso? Tem. Azul marinho, com os botõezinhos. Os que são bem soltões, assim, de rinho, né? Ah, e legal. Bem legal, bem legal.